Foi lançada hoje uma campanha para reduzir os acidentes de trânsito durante o carnaval. A campanha publicitária para incentivar os motoristas a deixarem o carro em casa durante o carnaval começa a ser veiculada esta semana na TV e no rádio. Nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Durante o lançamento da campanha, voluntários ingeriram ou utilizaram cada um um produto com quantidade variada de álcool. Cerca de 20 minutos depois, fizeram o teste do bafômetro. Foram aprovados o voluntário que comeu quatro bombons de licor e a pessoa que usou o enxaguante bucal. Já os que tomaram uma taça de vinho, uma garrafa long neck de cerveja ou uma dose de vodka, foram reprovados. O ministro da cidade, Zagnaldo Ribeiro, explicou que a campanha publicitária vai funcionar em conjunto com a fiscalização. A operação será de forma a integrar todos os ministérios, como fizemos, com fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em diversos pontos, se reforçando aqueles pontos onde existe notadamente uma maior profusão de foliões, onde existe uma tendência maior das pessoas beberem e também com um trabalho de conscientização. As regras atuais determinam tolerância zero para a combinação de álcool e direção. Os agentes de trânsito devem desconsiderar apenas a margem de erro do bafômetro, que é de 0,04 miligrama. Ou seja, se o aparelho apontar resultado acima de 0,05, o condutor será penalizado. A punição para quem é pego dirigindo alcoolizado vai desde multa até a prisão do condutor. Para qualquer quantidade de álcool registrada pelo bafômetro, o motorista paga uma multa de R$ 1.915,30 e é impedido de dirigir durante 12 meses. Nas ruas de Brasília, os motoristas demonstram apoio ao aumento do rigor da lei seca. Eu prefiro deixar o carro em casa, porque eu dependo da carteira para trabalhar, então quando eu saio para alguma festa, alguma coisa, eu vou de ônibus. 100 mil folhetos com informações sobre a lei seca também vão ser distribuídos nos principais pontos de fiscalização.